Música Tchazan, carai! Opa! E aí, gos, tudo bem? Assustei vocês, né? Com certeza vocês estão indo nos comentários E agora fala aí, Sky, você é um grande Filha da... Está começando, só clique nesse vídeo Se tiver coragem Quatro, mano, está no quarto Porque o último, eu pedi 5 mil likes E bateu, acho que 10 mil likes Deve estar chegando já Vocês gostam disso E o jogo mais pedido por vocês Já estou pedindo para Deus aqui, ó Deus Proteja-me, Deus Por favor O jogo mais pedido foi o Five Nets at Sphere E eu comprei o Sister Location, eu não sei Cadê, Zé, amor? Começou Começou Bom O estranho do Five é que ele parece ser um jogo de boa Tipo assim, ah, você sabe que vai aparecer o bonequinho do Satanás Aí você fala, não, mas eu sei que ele vai aparecer Mas aí ele não aparece Aí ele aparece O que eu tenho que fazer aqui? Alô? Alô? Olha esses bonequinhos, mano Vê se... Quem que vai assistir um show de um bonequinho desse, mano? Olha isso aqui Quem vai pagar para ver um show desse? Se alguém fala, mano, vamos lá ver os bonequinhos lançarem Aí eu falo, que bonequinho aí? Mostra os bonequinhos e fala, mano Mas nem que me pague Mas nem que Deus desça da Terra e fala, vá Eu falo, não Nem ferrando Não vou Tchau Eu vou embora Eu vou embora Simples Eu não vou Eu não vou Olha isso O que foi isso? Vocês ouviram? Tô com medo O que eu tenho? Alô? Tá Deu sair do elevador Ai, meu Deus Aqui W W Mais Eu não enxergo nada, gente Nem vocês Nem eu Ninguém Eu vou correr Ah Mano, eu tenho muito medo Por que faz isso comigo, mano? Por que vocês não falam assim, Sky? Joga aquele joguinho lá do Puff lá, ó Joga lá Dragão lá O jogo de dragão lá De criar dragão Joga rabu lá, Sky Joga amor doce Mas não Vocês me botam pra aqui Pra jogar sem jogos Esses jogos Mas eu não vou, gente Eu tô doente Eu não tenho voz Vai Agora eu não vou ter Eu não vou Não vou mais ter voz Acabou O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei Não entendi o que o cara falou Tô apertando tudo Tem o que? Tem uma balora ali? Tem ninguém Não Tá maluco? Lá está O outro Tô vendo ninguém ali, não Eu não tô vendo ninguém aqui, não O que que tá acontecendo? Como assim? Excelente Excelente Mas, gente Vamos embora Não quero mais trabalhar aqui Tá piscando Gente, vamos embora Não tem nada Não diz que vai ter outra coisa ali, não Mano Não fala que vai ter Não, mano Eu tô chorando Não fala que vai ter Um pote Um pote que vai ter Não O que eu tenho que fazer aqui? Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, apareceu Agora eu tenho que entrar num túnel Não, velho Não, mano Não fazem isso comigo Não fazem isso com Skizing Game 3 Não fazem, tá? Isso é feio Meu Deus Não fazem isso comigo, não Pelo amor de Deus Tô louco Eu vou morrer desse jeito Tô com muito medo Não, não quero saber de nada Vai ferrar você Vamo lá Vamo lá Vamo lá, gente Canta comigo Tem nada, ó Tô vendo? Não tem nada ali O pé que tu botou aqui Ele é a mágica Deus no coração O demônio na sala do pé Esmaga Aleluia Oh, Deus Venha proteger Aí eu já Aí eu já não tô gostando O outro apertava aqui Apertava aqui Aparecia Isso não apareceu Não, velho Isso aqui não é do bem, não Isso aqui não Isso 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 Não Isso Não Isso Não Isso Alguém fala pra mim Esse jogo é de Deus Eu falo Amigo Vá Tem que voltar, velho Aleluia Que isso? Ah, não, mano Não, não Não, não Não, não Velho Já trancou, já, velho Já fechou tudo, já Fudeu Já não dá mais Ai, ai Ai, ai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, cara Ai, ai Eu tô morrer Vem, vem, vem Vem, seu filho da mãe Eu vou arrebentar o filho Ai Ai Ai, já, já O que aconteceu? Eu tô aqui, velho Ai Ai, meu Deus do céu Eu não vou ver Ou fechar o olho E eu não vou ver nada O que tá acontecendo Eu não consigo Na verdade Eu tô vindo aqui Tá, galera Eu não consigo Tá, sem ver Ai Ai O que é isso? Que que foi isso? Eu vou comer O que é isso? Clara, eu te digo O bebê não é meu Não sei Eu te digo Que é isso Você é o único vampiro Eu nunca me amei E o bebê transforma a sua bota em um milagre Isso não significa nada Ele dormiu no fã de câncer O que é que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? Você precisa ser parte da sua vida Eu sou um velho Clara Eu não posso ser um pai Então, pelo menos pagarei seu filho apoio, você morto Will Vlad e sua distração mistress find common ground? Tune in next time Daddy Você deixou os outros filhos de novo por que você deixou eu de novo ? Bem-vindo para outra noite Ah, eu voltei Ah, eu vou não voltei no lugar Não, não dá O burro volta O burro volta no mesmo lugar Não, não, não Não, não Não, não É burro É burro É burro Quando o cara é burro ele é burro Quem que volta no mesmo lugar depois de sair? Obrigado por escolher E eu E eu já tava em outro estado Eu não tava nem Eu tava em outro estado já Eu tava em outro país Eu tinha Eu tava Tava em outro Ó, ó Ó o barulho Ó O que tá acontecendo? Por que a porta não quebra? Noite 2 É o seguinte É o seguinte É o seguinte Pra eu continuar soltar a segunda parte desse vídeo Vocês Vocês precisam deixar 5 mil likes Não vai ser nem ser Vou diminuir 5 mil likes E se inscreva no canal também Se você assistiu até essa parte Porque é muito importante Quando esse vídeo bater 5 mil likes Eu vou estar soltando a segunda parte desse vídeo Beleza? Eu vou dividir em duas partes isso aqui Porque agora é noite 2 Agora os bichos tão soltos Entendeu? Entendeu? Eu, eu Mano